Tchau, sai mamãe! Aí, galera! Olha aquela dificuldade, eu sou tri! Já somos tri! Eliminamos o céu! Parabéns também, time de Corinthians, olha aí, todos são enteanos. Super beijo, valeu, olha, parabéns, hein? Mas eu sou tri! Vamos fazer o quê, né, galera? Ah, Corinthians! Marcelinho, um beijo, viu? Parabéns! A galera toda aqui do Rio tá mandando muita energia boa pra todos vocês. Ricardinho, Gil, Everton, parabéns a toda a torcida corintiana, viu? Vocês mereceram mesmo, de mão, de mão! Bom, ele é do Xambuco, também é do Xambuco, demais, nós tiramos o chapéu, parabéns, viu? Muito bom! Agora, gente, tá instalado, eu precisava de tal, eu já imagino, se... Eu nem queria pensar muito, mas se por acaso acontecesse, eu não pudesse pensar em cantar isso. Agora, aumenta só um pouquinho mais o som. Eliminamos o cruzão. Vai, eu vou botar, tem papapim, Pascu, aí! Pascu, tomou na cabeça! Por causa do meu mencão. Tomei! Porque eu sou tri! Sou tri! Sou tri! Mencão! Na palma da mão! Muito bom, né? Demais, Zacon! Olha, a gente vai nos programar ao vivo pra todos vocês, todo esse planeta vai poder curtir essa alegria geral, tri legal, tri alegria, tri campeões! O nosso planeta tá em festa, tem certeza que o Brasil também vai dar com essa festa aqui pra gente, programar ao vivo. Sou tri! Sou tri! Mencão! Na palma da mão! Tchau, tchau!